Salve nação Cruz Maltina, fique ligado nas notícias mais importantes do Vasco da Gama. Goleiro Renan Ribeiro foi oferecido e rejeitado pelo Vasco, informa Portal. Antes de mais nada, o Vasco buscou informações sobre a situação do goleiro Renan Ribeiro, ex-atlético MG São Paulo e hoje no Al-Ali Geda, da Arábia Saudita. A diretoria do clube carioca no entanto, descartou abrir conversas pelo jogador de 32 anos. O torcedores.com apurou que Renan Ribeiro foi oferecido por intermediários que atuam no mercado da bola do Oriente Médio. Apesar de ter chegado recentemente ao futebol saudita, o jogador vê com bons olhos uma transferência para o gigante da colina. O nome Renan Ribeiro surge nos corredores de São Januário menos de 24 horas após o Vasco tentar a contratação de Léo Jardim du Lille, da França. Ele surgiu como opção para suprir a lacuna com a saída de Thiago Rodrigues. A indicação chegou a ser levada ao Centro de Inteligência e Mercado do Vasco, mas a avaliação interna foi de que o goleiro não ajudaria no atual momento vascaíno. Dois clubes do Brasil estão interessados no jogador. Um deles seria o Atlético Goianiense. Ainda segundo apurou a reportagem, o Vasco não quis levar adiante as conversas devido ao longo período de inatividade do goleiro. Ele não disputa uma partida oficial há três anos, quando atuou na derrota do Sporting por 3 a 0 para Las Lins pela Liga Europa. Ele foi expulso no confronto contra a equipe austríaca por um pênalti cometido aos 34 minutos do primeiro tempo. Depois disso, o goleiro caiu em desgraça e não atuou mais com a camisa do clube português. Renan Ribeiro tem apenas mais seis meses de contrato com o Al-Ali Geda. Dessa forma, ele pode assinar um pré-acordo com qualquer clube, inclusive o Vasco, a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Vale ressaltar que na Arábia Saudita, ele recebe 1,3 milhão de dólares, 6,8 milhões de reais por temporada. O valor, no entanto, está acima do teto salarial estipulado pela diretoria para 2023. E aí torcedor Cruz Maltino, Renan seria um nome que te agrada? Se inscreva no canal e deixe seu comentário. A qualquer momento voltamos com mais informações do Cruz Maltino. Obrigado.